Olá Olá pessoal beleza tudo bem tudo certo sou osmar cola e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como que você consegue fazer agendamento das suas postagens tá ou seja com vídeo imagem você vai agendar suas postagens aí no seu feed stories e tudo mais Facebook e Instagram tudo de forma grátis tá de forma gratuita é uma plataforma mesmo oficial do Facebook que fornece essa opção e claro que às vezes tem algumas pessoas que não estão conhecendo não sabem essa opção e nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você como facilitar aí é essa forma para que você consiga fazer criar o teu conteúdo e aí a não é agilidade agilizar né seu tempo né fazendo com que você consiga agendar e semanas e até tempo muito mais tempo deixando tudo prontinho né para você tá então olha só antes de eu me mostrar para como funciona e tudo mais quero só deixar aqui duas dicas aqui importantes para você primeiro é um convite clica aqui em se inscrever se você gosta de marketing de daurete sociais e automações se você tem sim é interesse nesses assuntos clica aí se inscreve também mas não esquece de ativar as notificações para você não perder os vídeos novos tá e a outra situação é a seguinte se você tá querendo trabalhar com marketing digital já trabalha ou tá querendo começar nessa área é que aprender a fazer vendas online quer ter produtos que saem que você realmente sai venda que vende todo dia então olha só dentro do grupo que tem ali na descrição do vídeo tem um grupo chamado dicas de marketing digital tá entra dentro desse grupo é gratuito você entra lá lá nós vamos tá passando informações para você para você entrar e participar do curso que nós estamos lançando tá saindo do forninho tá quentinho tá 100% atualizado o método subindo vendas tá é ali que você vai aprender realmente de uma forma bem simples prática direto assunto a vender produtos na internet e além de de tudo você vai aprender e vai receber alguns produtos já com a página de venda com a cópia com as imagens tudo bonitinho tudo prontinho mastigado você só pega e sobe a campanha aí para você começar a faturar tá então se você tem interesse entra naquele grupo participa tá se inscreve aqui no canal e agora sim vamos lá para tela do Facebook eu quero mostrar para você qual que é a opção como que você encontra essa opção de agendamentos aí que o Facebook oferece para nós e como você faz tá bora boa muito bem olha só chegando aqui Facebook aberto aqui tá tô com Facebook aberto e olha só vamos pegar aqui já vou pegar aqui uma página minha vou entrar aqui na minha página tá você vai fazer esse procedimento também você vai entrar numa página tua ali a página que você utiliza tua empresa para divulgar e você vai vir aqui ó no meta essa opção aqui ó tá meta business switch vai clicar aqui eu vou abrir uma nova aba tá para mostrar para vocês vamos carregar aqui então essa nova aba e aqui está tá vocês podem ver que ainda aqui não tá integrado mas eu posso tá integrando né o meu Facebook aqui a essa página tá eu não vou fazer isso agora mas é só que simplesmente vem aqui e escolher aqui o Instagram né eu vou fazer no caso né aqui aqui ó nesse aqui já tá conectado né aqui ó e nessa conta aqui que eu tenho tá conectado a outra conta eu uso na aquele perfil uso na empresa e esse aqui na empresa que eu digo no business switch empresa tá e esse aqui é o que eu uso mesmo para divulgar produto isso e tudo mais então eles já estão os dois conectados ó já podem ver que estamos dois conectados aqui ó e olha só então agora aqui pessoal aqui essa aqui é facinho então você tem que aqui ó criar conteúdo criar anúncio né que não é o caso né criar views e aqui ó criar stories o que que você vai usar então para agendamento tem aqui ó nossa planilha tá que você também pode clicar aqui para fazer os seus agendamentos clica na data que você quer aí ou você faz seguinte vamos voltar aqui a página inicial criar uma publicação por exemplo a gente vai criar uma publicação você já tem um post pronto já tem tudo certo verifica se as duas contas estão ativadas estão aí você simplesmente vem aqui ó escolhe uma imagem tu escolhe uma imagem como aqui ó aqui ó por exemplo coloca um texto aqui ó pode ver que tá aqui a sendo colocar tá coloca um texto só tô colocando letras aqui para exemplo aqui você pode escolher se você quer deixar botão do whatsapp ativado não ó aí você tem que colocar simplesmente coloca teu número aqui clique em confirmar o teu whatsapp vai aparecer aqui embaixo para pessoa já clicar em entrar em contato tá então clica aqui ó para ativar as as duas publicações tá porque se você não ativar o instagram ele muda aqui ó tá depois se você tiver depois de então deixa ativado já agora aqui faz coloca o teu texto aqui tudo mais e aqui que tá pessoal você vem aqui ó opções de programação marca essa opção aí pronto a opção de programação aqui você já escolhe o dia dia da de que você quer fazer essa publicação aqui no facebook e aqui você escolhe o dia para fazer a publicação no instagram dia e horário tá facebook instagram e clica aqui em programar tá programar simplesmente isso tá é bem isso aí mesmo tá aí eu quero fazer o que quero programar stories tá então você volta aqui página inicial é descarta aqui porque eu não vou só comentar exemplo vem aqui a criar stories em criar stories e pega a imagem uma carrega uma imagem de exemplo aqui carregando uma imagem somente de exemplo aqui conclui beleza aqui tá aqui o stories do 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 aqui do facebook já tem aqui e stories do instagram ó tá você pode visualizar os dois aqui você pode editar pode adicionar link se caso você quiser ó clica aqui coloca um link aqui que você deseja tá pra pessoa acessar e beleza clica aqui então ó programar aí você programa stories aqui é somente stories tá stories do facebook stories do instagram e data a data digo aqui ó tá escolhe a data facebook escolhe a data do instagram o horário que você quer e clique em programar bem fácil olha só bem muito simplesinho para fazer isso aí tá pode também adicionar vídeo tá ó você pode adicionando foto e vídeo como já diz aqui tá então lá no feed também se pode adicionando foto ou vídeo tá quer verificar depois os agendamentos e clica aqui para ver o calendário e para ver quais são os agendamentos que você conseguiu fazer tá mas quando você agendar já vai ir para uma página aqui mostrando os seus agendamentos tá muito bem muito bem espero que você tenha entendido também tenha gostado do vídeo gostou deixa um like aí para ajudar o canal aí também a crescer tá vamos juntos rumo a 20 mil inscritos então dá uma força aí para o canal clica ali se inscreve aí dá uma força para o canal se inscreve aí tá ok então olha só espero que você tenha entendido tudo mais ficou com uma dúvida pode escrever aqui na descrição do vídeo terei maior satisfação estar respondendo vocês me segue lá no instagram também os marcola oficial tá ok faça um tour aí e também entra lá no grupo lá dicas de marketing digital beleza volto volto logo mais já mais vídeos mais novidades forte abraço e até o próximo vídeo fui e aí e aí